Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Existem alguns jogos aí que tentam dar uma enganadinha na gente e a gente percebe que tudo é questão de marketing. Na verdade, o universo é baseado em um bom marketing, porque marketing bom vai atrair mais público para você. E muitos jogos acabam abusando um pouco desse marketing e fazendo aqueles trailers mais viajados dos seus games e que acabam enganando o jogador de uma forma semi-absurda. E alguns acabam extrapolando os limites mesmo. E hoje nós vamos falar aqui de jogos, de trailers de jogos que mentiram na sua cara, você ficou animadado, chegou lá, teve muito conteúdo cortado ou ele simplesmente não era nada daquilo que ele aparentava ser. Vale deixar aqui claro que não é porque os trailers mentirosos aí que os jogos consequentemente saíram ruins, apenas os trailers. Tem jogos aqui que são bons para caramba, mas que os trailers aí deram uma mentida zoada aí, né? Então vamos falar dos trailers que mentiram e enganou a galerinha aí na cara dura na sessão da tarde. Então antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve aí, é nota pra flipla e vambora para o vídeo. Eu vou começar aqui com um dos maiores baits da história, é um bait gigante, pra mim acho que é o trailer mais que me trollou na minha vida, que foi o trailer do Kinect. Mano, esse trailer, velho, eu a primeira vez olhei inocente, né? Eu era mais novinho ali, eu não tinha tanta visão ali de, ah, posso estar sendo enganado. Mas cara, o trailer do Kinect, quando eu vi a primeira vez eu falei, cara, chegou, velho, chegou a hora, velho, é o futuro aqui, mano. É o futuro, agora eu vou se encontrar com uma web namorada e vamos fazer tudo virtual. É, não ensina muito bem o futuro. Mas enfim, quando eu olhei a primeira vez o Kinect, eu falei, mano, que da hora. Tipo, você via a mulher lá na propaganda conversando da forma mais natural possível, né? Conversando ali com o personagem no jogo, como se fosse realmente uma inteligência artificial super avançada. E hoje, tipo assim, né? Siri e esses assistentes virtual não chegam nem a 10% do que você conseguia ver naquele trailer. Então, a gente não tem uma inteligência dessa artificial. E cara, era umas coisas muito sinistras, assim. Tipo, você via a família sentada jogando, tudo juntinho no sofá. O cara pegava ali a prancha do skate e colocava pra escanear. Aí o skate ia pra dentro do jogo e você via ele jogando. Na realidade, né? No Kinect você tava jogando, passava alguém atrás de você e já era o suficiente pro bagulho ficar mandando você recalibrar. Né? Você ficava, sei lá, um pouquinho mais pra frente e o bagulho já reclamava que você tava muito na frente. E não era nada disso. Cara, eu achei o Kinect, o Kinect verdadeiro, né? Que saiu divertido até, eles tinham jogos bem divertidos. Principalmente Just Dance, mas ele não chegou aos pés do que ele parecia ser. Mano, isso daí era uma coisa, tipo, parecia de filme futurista. E foi um baitzão bonito, né? Foi uma propaganda muito enganosa ali. E que parecia ser tudo muito simplesinho de se fazer, né? No Kinect não é assim, né? Se eles sabem quem jogou Kinect, qualquer coisa ali, qualquer pessoa atrapalha simplesmente tudo. Não pode ter uma pessoa sentada no sofá atrás de você vendo jogar, pra você ter ideia de como que era. E eu lembro que na época tinha um jogo do Kinect também de Dragon Ball, véio, véio. Parecia ser ótimo o jogo, mas jogava uma porcaria também. Tinha muito jogo ruim pra Kinect. Talvez o jogo não tenha conhecido aqui, mas eu acompanhei um pouco da sua trajetória até ele sair, que foi o Death's Gambit. Era um jogo bem promissor, ele saiu bem marromeno. Hoje parece que ele tá melhor, melhoraram o jogo. Mas enfim, é um jogo ali, né, meio que inspirado em Dark Souls, Castlevania, Metroid. E você tinha ali um jogo bem bonito em pixel art, mas que o trailer ali, se você for olhar o trailer e jogar o jogo, pelo menos 40% das coisas que estão ali no trailer não estão no jogo final. Pelo menos na época do lançamento desse jogo. Então você conseguia ver, tipo assim, o gigantão, uma espécie ali de minhoca gigante, da hora não tava no jogo. Aí você via o personagem usando um hook, né, um gancho ali, pra poder ir, tipo, navegando nas partes ali. Não tinha gancho nenhum no jogo, isso não tava no jogo. Então muita coisa do jogo foi cortada, teve no trailer e foi cortado no jogo final. E eu acho que foi um jogo que lançou apressado e acabou tirando essas mecânicas aí. Então é um jogo aí que também, infelizmente, teve muito conteúdo cortado do seu trailer e anúncio pra sua versão final. Metal Gear Solid 2 foi um jogo que deixou alguns fãs bem pistola na sua época. Isso porque o Kojima, ele trollou de fato, ele quis trollar os jogadores. Ao mesmo tempo que a gente tem aquele negócio que o pessoal fala que o Kojima gosta de dar uma surpreendida e tal, foi questão muito de marketing, com certeza. Porque, né, no trailer do Metal Gear Solid 2, ele mostrava o trailer ali como se você fosse jogar com o Snake, né? O tempo todo ali com o Snake, o personagem favorito da galera, pra plá plá. Só que depois, né, você descobre dentro do jogo que você joga com o Raiden, que é um novo protagonista apresentado. Eu, particularmente, eu adoro o Raiden, mas na época a galera ficou bolado com isso. Tanto que muitos ainda consideram esse daí um dos Metal Gear mais fracos. Então, muita galera ficou bolado com isso porque achavam que iam jogar com o Snake. E você joga com ele no começo, um baitzão, e depois você joga com o Raiden do início ao fim. E não tem como voltar a jogar com o Snake. E na época isso foi uma baita trollagem pra galera, porque ninguém imaginava que você jogaria com um protagonista totalmente novo. Você achava que ia jogar com o Snake, simplesmente. Gente, isso foi até uma ideia meio que, assim, trollou? Trollou, né? Mas foi meio que genial, foi. Porque, cara, você já viu o Assassin's Creed na época que mudou do Altair pro Ezio? Muito tempo atrás que mudou. A galera fez uma confusão, cara. A galera ficou reclamando. E no final acabou que o Ezio é o personagem favorito de muitos até hoje, né? Então, acho que foi uma jogada de marketing aí pra galera já não ir hateando o jogo antes dele sair. Funcionou, funcionou. Metal Gear Solid 2 vendeu bem e é um ótimo jogo. Esse aqui é um daqueles jogos que eu falei. Foi trollado, mentiram nos trailers, mas que, ainda assim, é um jogaço. Que é Bioshock Infinite. Esse jogo ganhou o jogo do ano, inclusive. É muito bom, principalmente pela sua história. Acho que sua história, basicamente, carrega muita parte do jogo ali. A gameplay é ótima também. Mas o jogo, ele teve muita diferença. Muita coisa cortada do que foi mostrado nas gameplays de 2010, 2011 e até o seu lançamento. Então, né, você tinha muita coisa nova. Principalmente o personagem da Elizabeth, ela mudou totalmente o formato do rosto da personagem, remodelaram ela. E muitas mecânicas foram removidas. Você via que ela tinha muito poder ali, ela parecia uma maga de RPG, velho. Fundia os bagulhos, tacava. Você via uma fluidez melhor de interação entre o nosso personagem e a Elizabeth. Em questão de poder, de poder conjurar coisas, de esse negócio de multiverso do jogo, né? Poder trazer coisas do outro mundo de uma forma muito mais prática ali. Mano, você via que tinha muita coisinha legal. Muita mais interação com o universo em si ali, a cidade em si, né? De Bioshock. Então, você via execuções ali que você podia parar e aí as pessoas poderiam ficar contra você e te atacar. Ou acontecer algumas coisas dentro de bar. Tava um feed de um jogo mais aberto. E quando ele saiu, ele teve muito pouco disso. Ele foi cortado muitas coisas. A parte de você poder ficar, tipo, navegando ali naqueles trilhos, né? Parecia ser muito mais livre no jogo ali nos trailers, né? Depois era muito mais, assim, mais curto. Era legal ainda fazer essas viagens, assim, mais ou menos. Mas você não tinha aquela sensação de que parecia ser tudo muito mais livre no trailer do que na versão final do jogo. Então, ele teve bastante diferençazinhas aí na sua gameplay, em aspectos. Que foram bem cortadas mesmo e poderia ser muito mais bem aproveitado. Não sei se isso foi problema de questão de agenda de lançamento. Parece pra lançar o jogo. Ou simplesmente acharam que não ficou polido bastante isso que eles queriam fazer e decidiram tirar. Mas, enfim, Bioshock ainda pra mim é um excelente jogo. E vale jogar isso aqui só pela história dele que você vai ficar maluco da vida, velho. Dead Island. Depois do Dead Island 1 e depois que veio o 2, eu tirei uma conclusão que os caras sabem fazer trailer. Os caras são bons chamar atenção e são bons em fazer trailer. Porque o primeiro trailer do Dead Island chamou muito a atenção pela forma de como ele foi feito. E na época a galera falou, meu Deus, esse jogo vai ser incrível, maravilhoso, uau! Porque era assim, você vê a menininha lá que foi infectada. Só que começava de trás pra frente. Ela já tava infectada ali, caída. E aí tudo começava a voltar e as cenas se encaixar. Mano, foi um trailer muito bem feito. O cara aí deve ter sido promovido. O titio do Market lá falou, meu amigo, você está promovido aqui e vai participar do trailer do 2. Porque o trailer do 2 também era muito legal. Mas, enfim, você via aquilo tudo, parecia que o jogo teria uma história muito emocionante. Além de ser de zumbi. E isso, pra mim, na época, era um jogo que seria uma pegada The Last of Us. Ou uma pegada, tipo, depois teve o The Walking Dead, né? Até o Tale, que também tinha bastante parte da história ali muito bem contada. Mas, quando o jogo saiu, não era bem isso. Dead Island não tinha uma história grandiosa da forma que parecia que ia ter. E a sua gameplay era mais simples. Até a movimentação era bem mais durona dos personagens. O jogo tinha alguns elementos de RPG e tal. Era um jogo até divertidinho. Mas, né, que não era nada daquilo, né? Da ideia que o trailer tava passando. Então você consegue ver que foi uma jogada realmente exclusiva de Market aqui. Mostrar uma cena muito maneira no jogo. Mas não tem nada a ver com o jogo, sabe? E, inclusive, no segundo game, né? Tem a versão ali. Sou zumbi, mas eu sou bonitão. Fui curtido, mas eu sou bonitão. Pois é, eu adoro essa dublagem que os caras da Think Mind fizeram em homenagem ao jogo. E é um trailer muito legal. Também muito bem feito. Que o cara tá correndo ali. E ele foi infectado. E vai acontecendo várias coisas atrás dele. Ele tá de fone ali no ovo e depois ele vira um zumbi. Mano, é simplesmente muito legal também esse trailer. E você consegue ver que é um trailer feito pra ser compartilhado. Pra poder divulgar o jogo da forma de trailer legal, entendeu? São jogos ali que conseguem fazer a diferença nos trailers. E Dead Island é um tipo de jogo assim. E consegue... Acaba impactando nas vendas, consequentemente. Muita galera fica esperançosa achando que vai ser tudo aquilo. Mas rola essas mentirinhas aí, né? E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!